E aí gente, voltei pra fazer o boss. Eu fui gravar a primeira luta do boss e eu lembrei de uma coisa, que eu só tenho 16 brações, então não é bom ficar dando um mortal draw não. Então eu vou fazer de uma forma diferente, que eu vou precisar usar a lança, que eu vou mostrar como usar a lança, apesar que não é necessário, mas é um pouquinho mais rápido. Então beleza, vai vir aqui, usa um açúcar, deixa a bombinha, joga. Espera. Está de perto. Está de perto. Está bem. E aí só tem que sair Deu um pequeno barcelo, mas tudo bem. Corre atrás. Um, dois... Ah, ele não... Não show. Pula. Pula de novo. Um, dois... Três. Pula. Parry. Dois hits. Um, dois... Um, dois... Corre pra... Pra debaixo dele. Ele vai soltar um pouco. Corre pra debaixo dele. E agora que a gente vai usar... Farma, já. Agora que a gente vai usar... Farma, já. Agora que a gente vai usar... Ele sempre dá... Esse gritinho aí. O que a gente tá buscando... Dar um combo dele... Esse aqui, ó. Acabou da lança. Dois... Dois... ... Você pode pular nesse ataque ou... Ah, eu acho que é... Ei, trábil... Beleza... Se alguém tiver interesse, eu tenho uma luta com ele aqui no canal, só de... Só na espada. Que deu bastante trabalho e sem ressurreição. Mas foi uma boa luta. Isso aí, gente. Valeu, é nóis.